Oi gente, tudo bom com vocês? Se você não sabe, alguém me conhece, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer mais um vídeo de Tower pra vocês de novo, né? Mas que fazia muito tempo que eu não trazia vídeo de Tower. E com um desafio que minha inscrição no canal pediu, né? Com um vídeo no caso que ela pediu. Que era de... É, é, é. O vídeo inteiro com um efeito de voz engraçado no Tower, gente. E eu já fiz um vídeo parecido com esse, mas não morro, se eu não me engano. E eu achei muito legal, então eu vim trazer aqui pra vocês, né? E ela pediu há muito tempo, então desculpa eu tô trazendo só agora. Mas, enfim, galera, eu vou estar jogando simplesmente com vocês. Já quero avisar que eu sou muito ruim aqui no Tower. Então, me perdoem, tá? Porque eu provavelmente vou cair e perder muito. Mas a gente releve esse detalhe, né gente? Vamos então na fé aqui. Ai, já perdi, já. No começo, é que na primeira fase que eu já perdi, né? Porque eu sou muito boa, como vocês podem ver. Nossa, ela arrasa. Gente, então. É, eu já tinha gravado esse vídeo umas... Duas vezes. Eu gravei duas vezes. Essa daqui é a terceira tentativa. E as duas vezes que eu gravei, o vídeo ficou simplesmente curto. Sim. Salvou só uma parte na galeria. Como sempre, gente. Eu sei que vocês estão cansados dessa minha desculpa. Mas, infelizmente, não é desculpa, gente. Realmente tá acontecendo isso. E eu não sei porquê. O vídeo salva só uma parte na galeria. E eu fico muito estressada, gente. Porque eu gravo o vídeo inteiro pra vocês. Duas vezes eu já gravei. E o vídeo era pra eu estar saindo esse vídeo, né, gente? Era pra eu ter editado tudo. E tô eu aqui gravando pela milésima vez. Pra tentar ver se vai salvado essa vez na galeria, gente. Porque eu estou exausta de tanto tentar fazer isso. Mas. A gente vai lá ver os detalhes, né? Ó. Eita. Eita. Eita, consegui. Achei que ia perder. Eita, foi. Tá, gente. Faltam segundos aqui, então. Meio que não vai dar tempo, né? Ai, socorro. Me vericulade. Ai, você fala assim. Achei que fosse mais difícil. Cadê, gente? Final. Onde fica o final? Eita. Eu vi, gente. Posso ser ele, gente. Por esse lado, tá bom. Vou ir com ela, gente. Com ela. Porque eu não conheço muito, não. Ela não joga muito. Ai. Gente, eu só jogo o Tower pra gravar pra vocês. Faz muito tempo que eu não gravo, então. É por isso que... Não, eu sou muito ruim. Tá, falta cinco segundos aqui. Mas, ok, né? A gente vai lá ver se eu tava ali. Caí no último segundo. É isso, né? Eu vou lá colocar o mais tempo aqui. Tá, agora acabou de ver isso. Eita, colocaram o efeito do lado de pular. Eu fui pular e eu caí, gente. Culpa da pessoa que eu coloco o efeito de pular. Porque senão, não teria caído. Obviamente, né? Mas, enfim. Esse efeito de pular tá me incomodando um pouco. Não me acostumei muito. Calma. Ai, eu tô vendo. Eu não sei até onde o efeito de pular vai. Eu tô testando, gente. Tô testando. Ai. 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 Eu não gosto desse efeito de pular. Quem colocou isso? Quem colocou isso? Tá, calma. Vou passar aqui. Eita. Eu não vi que tinha isso. Agora eu sei. Então, agora. Quando eu conseguir passar dali. Eu sei que tem aquele negócio lá agora, né? Então, tá bom. Então, tá joia. Então, tá maneiro. Então, tá legal. Então, vamos lá. 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 Eita. 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 Vai, meu filho. Vai, meu filho. Eita. Eu tô muito boa Posso ser bem livre Ah Ah Tem um final aqui, não sai ver não Eu achei que eu ia cair agora Mas tudo bem Ai, socorro Ai, ai Gente, eu vou conseguir passar Foi muito fácil Nossa, confia Tá, agora vamos passar aqui Ai, ai Como que passa isso? Como que passa isso? Quero saber como passa aquela fase agora, gente Já tô aqui Já peguei o jeito Agora eu vou ficar em primeira pessoa Oxi, me vê Deu certo, não Deu certo, não O meu planejamento, mas pelo menos eu vou cair aqui Ai, gente, eu vou pra frente É por isso que eu caio Nossa, agora eu entendi, eu vou pra frente É por isso que eu caio Tá Consigo agora, gente Consigo agora Ai, meu Deus Eu morro ali Ué Mas eu Não tô entendendo Galera, na época que eu jogava Tower Não tinha esse negócio De direito Não sei ver que por que eles colocaram Esse negócio de direito aí Porque eu não gostei Não entendi como que faz Porque qualquer coisa que eu tô fazendo Não tá dando certo Mas olha, eu já tô um pouco estressada Então eu tô andando logo Pra passar essa parte aqui rápido Porque eu não aguento mais, gente Bora lá, galera Morri de novo Bom, gente, como eu falei pra vocês Eu já fiz esse vídeo aqui Umas duas vezes, né Só que Uma das vezes Que salvou só uma parte da galeria Eu apaguei Agora a outra Eu deixei minha galeria Então eu acho que eu vou mostrar Essa parte do vídeo pra vocês Porque eu não tô conseguindo Passar essas fases Então eu vou ter que mostrar Ela é a parte do vídeo Que salvou Que eu tinha gravado pra vocês Tá bom? Então é isso Tá meio complicado aqui pra mim Tá aí de novo Gente, essa fase aqui Ela é fácil Eu tenho que ter paciência Eu não tenho Então eu quero fazer tudo Rápido assim Aí eu acabo perdendo Tipo, se eu montei Se eu acalma E tentasse fazer Devagar Tipo, passar devagar Na verdade Eu conseguiria rapidinho Gente, só que como Não tenho muita paciência Quero fazer tudo rápido Aí, né Me complica pro meu lado Agora eu tô conseguindo passar Olha, ó Consegui, gente Finalmente Agora a gente tá na Segunda Fasezinha aqui Aí eu caio na segunda Assada Vamos lá pela milésima A vez Tentar passar isso Né, gente Eu não aguento mais Eu quero A vida Tá vendo? Vou chorar, gente Sinceramente Estou muito triste Decepcionada Com a minha Nudeza Nesse jogo Olha, agora eu acho Que eu tô conseguindo Aqui Tá lá Tudo bem Mas só um minuto e pouco, gente Então não vai dar o tempo De eu Sei lá Chegar até lá em cima Sabe? Então O jeito é só Eu jogar aqui Pra passar o tempo mesmo Porque Já vai acabar o tempo E eu acho Que essa é a última partida Que a gente vai jogar, galera Então É isto Olha Gente, não acredito Eu tava falando aqui com vocês Consegui passar A fase amarela Finalmente Estamos nessa Eu vou fazer aqui agora Azul Vamos ver se a gente Vai conseguir passar Nessa fase azul aqui, gente Epa Tô conseguindo, hein Tô conseguindo Ah, então Acho que eu vou conseguir passar Gente, essa fase aqui Eu tô achando, viu Eu tô com Eu tô com o sentimento Que eu vou conseguir passar Ah, não Ah, não Agora vira Não, gente Socorro Ah, não Ah, gente Gente, se aquela fase Não tivesse esse negócio De virar Eu com certeza Iria conseguir Gente, eu não tô acreditando Que tristeza Mas enfim Gente Como vocês podem ver Essa foi a minha Nubeza Aqui no tal Vocês viram Como que eu sou nube Né, galera Porque Sinceramente Não consegui passar Nem pra quarta fase Mas Tá tudo certo A gente releve Esse fato Né, pessoal Mas bom, galera Vou encerrando o vídeo Aqui com vocês Não esquece de entrar No meu grupo Tá, gente Que é muito simples É só clicar na descrição Desse vídeo Clicar no link Que vai tá lá Entrar no grupo E voltar aqui É super rapidinho Caso você ainda não fez isso Muito obrigada Se você fizer Foi esse vídeo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau